O Ministério da Defesa completa 20 anos. A criação da pasta permitiu uma maior integração entre marinha, exército e aeronáutica. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da comemoração no Clube Naval em Brasília. Durante a cerimônia, mais de 200 pessoas e instituições foram condecoradas com a Ordem do Mérito da Defesa. Foram escolhidos civis e militares, que tiveram destaque na profissão e instituições que ajudaram no trabalho da defesa do país. O Ministério da Defesa foi criado em 1999, no lugar do antigo Estado-Maior das Forças Armadas e dos Ministérios da Marinha, Aeronáutica e Exército, com a ideia de melhorar a articulação entre as Forças Armadas. Hoje, a pasta é considerada estratégica e, entre várias funções, é responsável pelas operações militares do país. O ministro da Defesa comentou que a origem do Ministério vai muito além dos 20 anos. O trabalho começou em 1822, com a criação do Exército e da Marinha. Ele destacou a importância do Ministério da Defesa para o país. Incorporamos ao escopo de atuação do Ministério as atividades do serviço militar, o orçamento de defesa, os estudos de defesa, a ciência, tecnologia e inovação de defesa, a mobilização nacional, a logística e a cooperação internacional. Para o presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Defesa deve ganhar ainda mais destaque com a articulação do Brasil com outros países, como, por exemplo, como um aliado extra-OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne nações da América do Norte e Europa. Depois da nossa visita aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump encaminhou uma mensagem ao Parlamento norte-americano, buscando para nós a posição de grande aliado extra-OTAN. Medida que nos facilita entrar no mercado de defesa deles, bem como apresentar o nosso mercado de defesa para o mundo.